Valeu aí galera, papo funeiro Thunder Pharma Mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a sessão do canal, antes de mais nada, agora aqui no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode dar um dislike Mas você que curte o conteúdo do papo funeiro ou não, tá inscrito, se inscreva aí Ative o sininho e receba as noites Notificações do vídeo de hoje Vamos continuar falando dessa tal liberdade pra torcer Vamos continuar falando sobre isso, mas antes que eu comece esse conteúdo Solta a vinheta Fala aí galera, papo funeiro Mais um vídeozinho pra conta 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 Pois bem, antes de eu começar esse conteúdo eu quero te convidar a vir pra esse time Time da Thunder Pharma, é, a Thunder Pharma tem os maiores produtos do mercado Que vai fazer você ter um ótimo desempenho Vai fazer você ajudar, vai te ajudar a atingir seus objetivos Seja ele secar, seja ele ganhar massa muscular Enfim, a Thunder Pharma tem infinidade de produtos Com toda qualidade e preço E melhor ainda, é parceira do canal Papo Fuleiro Você vai entrar aqui na descrição do vídeo Vai fazer seu pedido, vai falar que você viu no canal Papo Fuleiro E você pode ganhar um super desconto É, desconto que é o melhor, né Papo Fuleiro e Thunder Pharma A parceria de gigantes Pois bem É Vamos ainda remuer Essa coisa do liberdade pra torcer Mas eu vou remuer de uma forma Que eu vou estar parabenizando Primeiramente Toda essa parte De secretaria de segurança E policiamento Do estado de Goiás Porque eu acho que não tem Não tem no Brasil Um estado que combata mais Essa coisa da marginalidade Dentro das torcidas organizadas As torcidas organizadas Elas não tem força Pra atirar esse cara que faz o mal Esse cara que causa o dano Mas em Goiás As forças de segurança As forças de segurança estão tirando E nessa última segunda-feira Ontem Aconteceu uma operação Chamada quebra caixote Em Goiás Onde Cinco integrantes Da denominada torcida organizada Força Jovem do Goiás Foram presos Dessa manhã Dessa segunda-feira Dezenove do 2 Por envolvimento com o crime organizado De acordo com a polícia civil O grupo é investigado Por compor Associação criminosa Roubo Majorado Com emprego de arma de fogo Com emprego de arma de fogo E lesão corporal As investigações tiveram início Após emboscada Supostamente cometida pelo grupo Em dezembro de 2022 Ou melhor 2023 Desculpa Em Goiânia Intitulada Quebra caixote A operação Foi deflagrada Para cumprir Quatro mandados De prisão E outros quatro De busca e apreensão Aí Aqui na nota Diz que a divulgação E identificação Dos presos Foi procedida Nos termos Da lei 13 869 2019 Portaria Número 547 2021 Polícia civil E despacho Da autoridade policial Responsável Pelas investigações Justificadas Na possibilidade real Identificação De novas Vítimas Então A polícia de Goiás Ela é muito atuante Nessa parte De tirar Aquele que se diz torcedor Aquele que se intitula torcedor E usa a torcida organizada Para cometer delitos Ou paralelamente A torcida organizada Ele comete delitos Nesse caso aqui Assaltos Roubos A mão Armada Enfim Emboscadas Coisas que não fazem parte Do cotidiano De pessoas normais E nós torcedores Somos pessoas normais Então nós temos que fazer Coisas de pessoas normais Torcer Se vestir Gritar Incentivar Não quer dizer que você seja anormal Anormal é você Dar facada Você dar tiro Você dar paulada Você dar barrada de ferro Isso aí Que eu acho anormal No meio de torcida organizada Um meio no qual Aglomeramos várias pessoas E no qual Lidamos com paixão 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 é essa Que às vezes Ela é Sujeita Sugestiva A ter a violência Porque a sociedade Ela é violenta Seja ela numa apuração De escola de samba Seja ela Numa apuração De resultados de luta Seja ela no futebol Enfim Infelizmente O ser humano Ele é movido A essa violência É movido A este desafio O ser humano Não pode ser desafiado Ele já quer Agir com uma força E perde toda A sua razão Agindo apenas Na emoção Então está de parabéns O policiamento A polícia civil De Goiás Em geral A justiça de Goiás Está de parabéns Por tirar Essas ervas daninhas No meio Das torcidas organizadas Beleza E aí Nós voltamos Com essa coisa Do liberdade pra torcer Porque eu estou Com outras imagens Outras imagens Que eu não colocaria No vídeo de ontem É pra não ficar Aquela consistência De imagem Então eu vou colocar No vídeo de hoje Que também são relacionadas Ao atletismo Se liga aí Aí Agora foi aí O que é 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 ALGO PARECIDO ALGO PARECIDO VOCÊ PODE ACONTECER PODE ACONTECER QUE EU JÁ TINHO PRESENTE EM CAMINHADAS QUE ACONTECERAM ISSO DESBARRAR COM O ALEMÃO QUE NA MEIA ÉPOCA BOTA AÍ DE TORCIDA MESMO DE IR PARA PISTA MESMO NÃO TINHA ESA COISA DO MARCAR NÃO TINHA ESA COISA DO AGENDAR NÃO TINHA ESA COISA ERA VOCÊ FAZER A SUA CAMINHADA E ENCONTRAR O NÃO ENTÃO EU ACHO ENTÃO EU ACHO QUE ENQUANTO AS CABEÇAS NÃO ABRIREM ESPAÇO PARA NOVAS IDEIAS NÓS VAMOS FICAR AQUI REMOENDO ENXUGANDO O GILO E LIMPANDO O CARVÃO NA MESMA HISTÓRIA CARREGANDO LÁ CORRENTE PUXANDO CORRENTE CARREGANDO O SEU BURRINHO DE PRESÉPIO NÉ E LAMENTANDO QUE NÃO ESTAMOS NA ARQUIBANCADA ABRA UM OLHO QUE CADA VEZ MAIS ESTAMOS FICANDO HOJE DA ARQUIBANCADA SEJA ELA SEJA ELA A RAZÃO POR NÓS ESTARMOS NOS NEGLADIANDO E FORMANDO O CAOS OU SEJA ELA PORQUE OS INDERSES TÃO CARO PORQUE O ACESSO TÁ RUIM ENFIM AS TORCIDAS ORGANIZADAS SE AFASTAM CADA VEZ MAIS DA ARQUIBANCADA BELEZA? FESTA DO CARAL FESTA DO CARAL PRÓXIMO DIA 23 DE MARÇO FALTAM 32 DIAS NÉ ISSO? 33 DIAS PARA FESTA DO CARAL NÃO 32 DIAS 32 DIAS PARA FESTA DO CARAL ESTAMOS PASSANDO POR UM MOMENTO DIFÍCIL NÉ? PORQUE COMO EXPINHAI NO VÍDEO DE ONTEN PATROCENADORES ESTÃO DANDO PARA TRÁS ESTÃO RECUANDO NÉ? EM CIMA DA HORA PORQUE UM MES É EM CIMA DA HORA E NÓS ESTAMOS PECISANDO ARRECADAR ARRECADAR DE QUE FORMA? VEM AQUI NO PONTO AQUI O MEU DIRETOR ESTÁ AQUI PEDIDO PRA FAZER UMA SUPER PROMOÇÃO REAIS QUE VALE O PRÊMIO DE 400 REAIS NÉ? ENTÃO A PARTE DE AGORA QUE NÓS TEMOS 50 NÚMEROS VENDEMOS A METAGE TEMOS 50 NÚMEROS ESSA RIFA CAI PARA 10 REAIS E SERÁ MARCADO LÁ QUEM COMPRAR A PARTE DE AGORA QUE ESTÁ PAGANDO 10 REAIS E VAI CONCORRER AO PRÊMIO DE 200 REAIS O DE 20 REAIS TEM QUE GANHAR MAIS DO QUE ESTÁ PAGANDO MENOS ENTÃO SE VOCÊ QUISER PARTICIPAR DA RIFA PARA GANHAR 200 REAIS PREXTO DA RIFA 10 REAIS VAI TÁ MARCADO LÁ ASSINALADO JOÃOZINHO NÚMERO TAL IGUAL 10 REAIS E ELE VENCENDO ELE GANHA O PIXO DE 200 REAIS PRECISAMOS ACABAR COM ESSA RIFA PARA PODER FAZER O SORTEIO NO DIA DA FESTA NÉ? ENTÃO PEÇO ENCARECIDAMENTE A VOCÊS QUE COMPREM A RIFA NO 21 975 517492 21 975 517492 E aí VOCÊ ENTRA PARA MEMBRO DO CARAL 50 REAIS UM ANUAL PARTICIPA DO GRUPO SORTEIO PARTICIPA DO GRUPO DE BATES PAPO PARTICIPA TAMBÉM DO DIREITO DE IR A FESTA DO DIREITO DE IR A FESTA FESTA ESSA DO DIA 23 DE MARÇO AQUI NO BÁRIO DE MADUREIRA COM PECIDA LIBERADA CHURRASCO LIBERADO SERVINHO LIBERADO ÁGUA LIBERADA REFIGIERANTE LIBERADO NÉ? MAFINIDADE DE ATIVIDADES POR VOCÊ PODER TAR CURTIDO COM A GENTE ESSA SUPER CONFRATERNIZAÇÃO ASSIM COMO FOI A DE QUATRO ANOS BELEZA? COMPROU A RIVA POR R$10 CONCORRE A R$200 COMPROU A RIVA POR R$20 CONCORRE A R$400 BELEZA? POR ENCONTRO TAMBÉM FICANDO POR AQUI UM FORTE ABRAÇO A TODOS FUI CÁCIA 7 2 1 1 2 2